E aí, tô morrendo? Ai, que bom. Achei que eu estivesse morta, doutor. Não, tá tudo bem. Não, mas isso assusta. Eu tô bem. Hum, hum. O que vou fazer com o filho que está esperando? Realmente, você tem um problema cardíaco. Mas não é nada grave, Ué. Não. Mas, Renata, você tem que se cuidar e ficar vigiando. Ainda mais agora que você está grávida. É. Eu sei. Doutor, isso pode ser de nascença? Sim, é o mais provável. Mas é estranho que seu pediatra não tenha detectado quando você era menina. Bom, na minha irmã, doutor, detectaram sim. E, aliás, a minha mãe cuidava muito de tudo que ela fazia. Ela procurava não contrariá-la em nada pra que não se alterasse, sabe? Exatamente por isso. Se sua irmã também tem, então é uma coisa genética. Talvez você tenha desde que você nasceu, mas só se manifestou agora. Mesmo que as duas tenham, não tem porquê se manifestar nas duas da mesma maneira. Claro. E que cuidados devemos ter agora com ela? O mesmo que da sua irmã. Evitar se estressar, ter emoções fortes. Nada que a altere demais. Muito bem. E eu posso ir pra capital? Sim. Talvez você se sinta um pouco sufocada com a mudança de altura, mas eu vou passar um medicamento que não vai afetar a sua gravidez e que vai te ajudar a recuperar o nível de oxigenação. Eu agradeço muito, doutor. Eu tô feliz. E se tivesse o naufragio de um sentimento, seria um velero na isla de tus deseos. De tus deseos. A veces desculpa.